Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos dar continuidade, né? Então, vocês querem que eu recapitule alguma coisa? que eu pontue alguma coisa que no final da aula passada eu estava falando e talvez, como acabou a aula, de repente não completei o raciocínio, a informação? Fique à vontade agora, rapidinho, para falar. Quem assistiu a aula, quem lembra alguma coisa, anotou aí e queria mais um acréscimo. Se tiver, a gente começa a parte daqui, né? Parte da dúvida de vocês, se houvesse. Por mim, está tudo bem. Então, bora sim. Está bem. Está bom, então vamos lá seguir. Vamos seguir. Nós vamos dar continuidade, tá? Eu só vou fazer uma leitura que foi a partir dessa leitura que eu encerrei a aula, né? Que eu falei naqueles últimos minutos. Eu disse que numa época de princípios morais em declínio, né? Os discípulos de Cristo têm o grande privilégio de manter altos padrões em relação à santidade nos relacionamentos humanos. Então, nós estamos considerando que... Opa, a Tatiana e o Douglas estão vindo aqui também. Nós estamos considerando o livro de Cantares de Salomão na literalidade, né? Que está se tratando ali de um relacionamento conjugal, tá? Então, um relacionamento humano fala-se sobre amor e sexo, né? Que faz parte do amor. Nessa sociedade, muitas vezes, que falam muito de sexo, desvinculado do amor, de um compromisso de amor, né? E também a gente não pode esquecer que o amor envolve também uma sexualidade. A sexualidade, como nós falamos na aula passada, é algo que foi nos dado, né? Por Deus, como bênção dentro de um compromisso, né? O ato sexual não é só para procriar, né? Tanto é que se fosse só para procriar, não haveria, né? Aí a sensação prazerosa que se tem... É todo mundo adulto aqui, posso falar? O horário acho que já permite. Não teria o orgasmo, não teria as zonas erógenas do corpo, né? Não teria toda essa bênção, na verdade, que é o contato físico, né? Prazeroso, é prazer mesmo, não tem nada assim. Porque a gente sempre se separa como se o prazer fosse algo não espiritual, né? Como se o prazer fosse algo sujo, algo assim, mal, pecaminoso. Alguns até, como eu disse, associam que o pecado lá do casal foi o sexo. Não tem nada a ver, né? Como nós falamos. O sexo fora do casamento, sem um compromisso, aí sim se torna pecado, né, irmãos? Então tem coisas que Deus nos propôs como bênção dentro de uma proposta. Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo pelo menos fazer uma comparação aqui, lógico, né? Talvez não seja tão apropriado, mas só pra gente pensar que há essa possibilidade de termos algumas coisas na vida que esse mesmo comportamento, ou esse mesmo ato, pode tanto ser bom quanto ruim, o mesmo ato. O ato de comer, 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 né? Degustar, ter o paladar, né? Apreciar a comida. Isso é bom, comer é bom. Mas a Bíblia diz que quando a gente come além da conta, isso se torna um pecado de glutonaria, né? Só pra gente relacionar. A bebida, muitas vezes a mesma coisa. Eu sei que a maioria dos cristãos no Brasil, isso é uma questão muito mais cultural do que teológica, no Brasil não bebe nem vinho, né? Aí vai depender muito das denominações, os batistãos, os presbiterianos, congregacionais, as denominações eles têm o hábito, mas a maioria dos irmãos pentecostal já não, né? Entendem que não é adequado. Mas a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica em si, o que proíbe é o exagero dela, que é a embriaguez, aí é um problema muito complicado socialmente, individualmente, enfim. O que eu quero dizer é que tem coisas que Deus nos propôs, mas dentro das suas condições, tá certo? E uma das questões é o relacionamento conjugal e a sexualidade, que é o que o Cantares de Salomão fala. E como é importante na vida de um casal a área sexual? Existem as distorções, né? Existem os distúrbios, existe... Paulo, inclusive, olha só, amados, como a gente vai ver que não é só uma questão do livro de Cantares, né? A gente percebe que no Novo Testamento, em outras passagens, há abordagens sobre esse assunto. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, fazendo lá perguntas a Paulo, que era o apóstolo, quem doutrinava, quem orientava os irmãos lá, E aí perguntaram, Paulo, e aí, como que faz, por exemplo, quando a gente agora, como casal, se converte ao Evangelho, aceita a Cristo, né? Como que nós devemos... como vai ser o nosso comportamento sexual? E aí Paulo fala, olha, cuidado, vocês que são casados, né? Ainda que vocês tenham propósitos de oração, de jejum, vamos nos reservar aqui por um período, vamos ficar até sem sexo, não é só sem comida, né? Eu ia fazer um trocadilho aqui, mas não vou, não. Calma aí. Vamos ficar aqui sem comida, sem bebida, né? Não vamos comer nem beber, mas também vamos ficar também sem uma relação sexual, ou seja, uma renúncia de um prazer legítimo, né? Que essa é a questão desse período de jejum, né? É uma renúncia de um prazer legítimo, tá certo? Legítimo, para que possamos, então, entrar nesse período de uma consagração a Deus, tá? A grosso modo. E aí, vamos incluir também a questão sexual. Nós não vamos nem comer, nem beber, e nem ter relação sexual. O Paulo diz, cuidado, só faça isso em quais condições? Se o outro concorda, certo, irmão? Olha só, então eu não devo chegar para a mulher, a mulher, ó, 30 dias aqui, jejum e oração, sim, vou comer uma coisinha aqui que é para não morrer no meio do caminho, né? E não vamos ter sexo. A mulher fala assim, como assim? Mas você não tem que conversar comigo para ver se eu concordo com isso? Porque Paulo vai dizer, inconsentimento mútuo, porque o corpo agora não é mais dele mesmo, e sim do outro, né? Então ele vai falar da mulher e do homem. E ele diz assim, não faça isso por um longo período, para que o diabo não tente vocês pela incontinência. Olha que coisa interessante, amado. Veja como Deus se preocupa com a área da sexualidade, né, dos seus filhos, tanto nas distorções, quanto também, muitas vezes, em um comportamento inadequado, e por conta de todas essas deficiências de compreensão. E o livro de Cantar e Salomão, ele vai tratar justamente disso, da conjugalidade, não só a sexualidade, a gente vai falar de outros aspectos aqui, mas dentre esses aspectos, a questão sexual também é importante. Sabe por que eu estou dando um pouco mais de ênfase, tanto na aula passada quanto agora? Porque eu percebo, amados, em diversas palestras que eu dei para casais, encontros de casais, e todas elas, acho que sem exceção, todas elas eu peço para que façam perguntas para mim, né, perguntas anônimas lá e tal. E é recorrente, sem exceção nenhuma. E eu estou falando, assim, muitas vezes, de um público de 200, 300 irmãos, né, ou seja, você tem lá 100 casais, 150 casais, gente de 20 anos, 30 anos, 40 anos de casamento, muitas vezes fazem perguntas relacionadas ao sexo, que muitas vezes falam assim, poxa, uma coisa tão básica dessa ainda tem dúvida, né? Só para a gente entender como é tratado superficialmente esse ponto da sexualidade. Como o povo de Deus ainda sofre por não ter conhecimentos básicos, informações básicas sobre essa área. A gente vê como isso é negligenciado nas igrejas, né? Dificilmente você vê pastores e pregadores expondo. Eu sei que não pode ser, talvez, um domingão, no culto público, onde você tem jovens, adolescentes, né? Mas eu digo assim, uma proposta da igreja trazer, aí como ensinamento, como instrução, como aconselhamento, para casais, a sexualidade. Então, falar sobre sexo na igreja, ainda, em muitas igrejas, é um tabu, né? Ainda é proibido, ainda causa arrepios, como eu disse. Mas a gente precisa dar atenção a isso, porque nós sabemos que muitos casamentos naufragam por conta de não serem resolvidos na área sexual, né? Muitos adultérios, não estou justificando absolutamente nada, mas muitos adultérios acontecem por conta do casal ter um relacionamento péssimo, né? Na área sexual, tá certo? Então, eu só estou identificando e constatando o fato. Não estou dizendo que isso foi... O cara lá cometeu um adultério, porque a vida sexual dele era um fracasso. Não, não justifica. O cara errou, pecou, adulterou e tudo mais. Mas, se aquilo fosse resolvido, se aquilo fosse compreendido e vivido nos moldes bíblicos, abençoado com maturidade, talvez teria evitado essa queda na área sexual, né? Então, vamos lá. A gente precisa lembrar que o relacionamento de Salomão com essa Sulamita, né? Foi o único romance puro, tá? Que ele conheceu. Os seus casamentos, né? Na maior parte, foram arranjos políticos. Este livro foi escrito antes de Salomão mergulhar na imoralidade e na idolatria. Então, quando a gente vem lá falando, é, mas como você está falando que Salomão, ele dá essas recomendações, ele tinha esse relacionamento, se o cara, assim, na área sexual, não foi exemplo, como não foi o seu pai Davi, né? Então, Davi foi um homem de Deus, assim, extraordinário, qualidades fantásticas, um cara humilde, quebrantado, zeloso por Deus, o único rei em toda a história de Israel, que não se curvou a idolatria, assim, uma pessoa fantástica, qualidades absurdas, como servo de Deus, né? Como homem de Deus. Mas, foi um fracasso, tanto na área sexual, quanto na área de ser pai, paterna. Essas duas áreas, ele fracassa, né? Que são áreas fundamentais da vida de um homem ou mulher de Deus, né? Sua vida familiar, fundamental. E a gente percebe que Salomão, de alguma maneira, olha só, e ainda Davi, como pai de Salomão, ele ainda, de alguma maneira, vai contribuir, né? Talvez, eu estou aqui até pegando uma questão mais natural, né? E constatada também, quando o pai influencia demais, ou os pais influenciam os filhos, né? Então, como o Davi não foi um exemplo de pai, um exemplo de marido, com certeza ele deve ter influenciado negativamente Salomão. E aí, Salomão, ele teve essa vida também de imoralidade sexual. 300 mulheres à sua disposição, né? 700, aliás, 300 mulheres que possivelmente, possivelmente, com grande parte delas, não digo todas, né? Que é humanamente até muito complicado, porque os irmãos muitas vezes pensam assim, nossa, Salomão tinha mil mulheres, tinha relação sexual com as mil? Não! Até humanamente isso é impossível. Bem complicado disso acontecer. Mas ele tinha direito, essas mulheres por direito, era dele, tá certo? Ele tinha um harem mesmo de mil mulheres. 300, de fato, ele tinha essa proximidade maior e com certeza tinha relação sexual com diversas delas. Isso até era, naquela época, tolerado ou aceitável nesses moldes que ele vivia. Essas mulheres foram adquiridas, esses casamentos foram adquiridos por muitas delas, por questões políticas. políticas, né? Então, como funcionava? Vou dar um exemplo mais clássico, talvez o mais evidente que a gente tem na história de Salomão. Salomão fez uma aliança com o Egito. Nessas alianças políticas, geralmente, o rei, né, tinha direito da filha do outro rei, tá certo? Ou de receber, né, aí uma mulher como parte dessa aliança. Então, esse rei ficava com aquela mulher como sendo direito seu, né, quase que uma propriedade sua. Então, a gente tá falando culturamente, a gente não tá falando que Deus aprovava isso. Eu não tô dizendo que Deus concordava com isso. A gente tá falando de uma cultura e como eles viviam ali, tá bom? Então, Deus nunca aprovou, nunca concordou com a poligamia, com o casamento de mais de uma pessoa, né, e nem com o dissolvimento do casamento. Então, o casamento por Deus sempre foi a vontade de Deus. É monogâmico, né, indissolúvel e heterossexual. Pelo menos, esses três pontos aqui, a gente pode colocar como molde do casamento bíblico, né, saudável, natural e abençoado, tá? Com uma só pessoa pro resto da vida e com um hétero, né? Nunca o casamento homoafetivo, homossexual. Então, o que acontece? Aqui, Salomão não tinha ainda se envolvido, não tinha caído, né, num declínio espiritual como ele estava lá no final da vida dele. Aqui, ele estava começando a vida. Então, de fato, ele tinha esse relacionamento com essa sulamita. E aí, a gente vai abordar esse poema, né, esse cântico, que de fato é um poema, foi uma música, é uma música, foi cantado, a gente vai ver que tem couro, né, que tem coral aqui de pessoas. Um outro detalhe, amadas e amados também, agora chegaram os varões aí pra me ajudar aqui na empreitada. O Douglas ainda tá no oculto, no escondido lá, né, no íntimo, tá ali, mas o Valdir já tá aí me alegrando com a sua presença. Ó, o Douglas agora apareceu lá, tá vendo? Isso, então os varões estão aqui. Então, amadas e amados irmãos, a gente vai perceber aqui que o livro de Cantar e Salomão é um diálogo, tá bom? Ora, a mulher fala, vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó, eu tô com outra versão aqui. Então, o capítulo 1, se vocês quiserem abrir aí até anotar, o capítulo 1 aqui, ó, a partir do verso 2, a amada, a sulamita, ela fala com Salomão, né, ela se dirige. Então, aqui é um diálogo. Um fala e o outro responde. Um fala e o outro responde. Olha que coisa interessante. Capítulo 1, capítulo 1, versículos de número 2. Vou pegar uma versão totalmente diferente já pra vocês compararem com a de vocês, tá? Então, comparem, tente me escutar, né, leia de vocês, mas escutar a versão que eu vou ler aqui com vocês que é bem diferente, hein? Isso aqui que é o segredo. Mãe de Deus, é bem-vindo aí, viu? Recebi aqui porque a gente tava no andar da carruagem, mas venha, bora junto. Olha o que está escrito, prestem atenção. Beije-me bem na boca. Sim, pois o seu amor é melhor do que o vinho. Verso 2 aí do capítulo 1. Mais fascinante do que os mais finos perfumes. Pronunciar o seu nome é como ouvir o murmúrio das águas. Não me admira que as jovens o amem tanto. Leve-me junto com você. Vamos fugir? Quero ir com o meu rei, o meu amado. Celebraremos e cantaremos as mais belas canções. Sim, porque seu amor é melhor do que o mais nobre vinho. Como você é amado. Quem não amaria? Verso 5. Minha pele perdeu seu brilho, mas ainda sou graciosa. Ó amigas de Jerusalém, estou escurecida como as tendas do deserto de Kedá. Mais sou bela, mais sou bela, como as cortinas do templo de Salomão. Não me desprezem por minha pele queimada pelos ardentes raios do sol. Meus irmãos zombaram de mim e me fizeram trabalhar no sol. Tive que cuidar da vinha, nem pude me arrumar para o meu amado. Diga-me, amor da minha vida, onde você trabalha? Diga-me, onde cuida dos seus rebanhos? Onde os deixa descansar à tarde? Como posso ficar longe de você sem o seu afável cuidado? Oh, que coisa boa. Isso aqui é a mulher falando com o Salomão, né? E aí o Salomão responde, verso 8. Se você não sabe, ó mais linda das mulheres, siga os rebanhos, conduza seus cordeiros às boas pastagens, junto das tendas dos pastores. Sua beleza ultrapassa a dos mais distintos corcéis do faraó. Como é fascinante a harmonia da sua face, enfeitada pelos seus brincos. Seu colar delineia o contorno do seu colo. Celebrarei a sua beleza com joias de ouro e de prata. Verso 12. Quando meu rei, meu amado... Aqui já é amada respondendo, já é sulamita, tá vendo o diálogo? Verso 12, já a sulamita responde. Quando meu rei, meu amado, estava em seu jardim, meu perfume exalava, amor sem fim. Meu amado é como um sachê perfumado que descansa entre os meus seios. Meu amado é como um buquê de flores do campo, colhidas só para mim no oásis de Engede. Aí o amado responde, verso 15. Ó, minha amada, como você é linda, como brilham os seus olhos. Aí o verso 16. A amada responde. Ó, meu amado, como você é lindo, que delícia. O nosso leito é verdejante, cheio de vida. A mais nobre madeira moldura o nosso amor e de suas vidas se faz um abrigo acolhedor. capítulo 2. Continua aqui, ó. Capítulo, ele começou, mas a conversa, a fala é uma só. Ainda é a mulher falando. Sou uma flor colhida nos campos de Saron. Lílio do Vale é o meu nome. Eu não vou continuar, né? Porque senão a gente vai longe aqui. Mas perceberam que um fala e o outro responde? Eles estão no diálogo. Né? E por que eu li até o capítulo 2, verso 1, de propósito? Porque eu ouço muitos irmãos falando nas igrejas, né? Vou falar aqui na versão que a gente mais ouve. Eu sou a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, né? E alguns falam assim, olha, quem tá falando aqui é o Salomão. E até isso representa Jesus. Mas na conversa, na fala assim, quem fala é a mulher, né? Isso. Eu sou a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, né? Então, olha como a gente percebe que os irmãos ainda erram bastante, às vezes, em não entender nem o locutor quem tá falando lá. Mas vocês perceberam aqui numa linguagem bem diferente, né? Como eles estão se cortejando, se elogiando. aqui é a chamada cantada, chaveco, né? Aquela conversinha no pé da orelha, aquele jogo da conquista romântica. Aquela coisa que faz parte, a gente sabe, né, irmão? Aquecimento, né, pastor? Isso. É o aquecimento. Exato. Ali é o preparo, né? A gente... Isso não faz parte de uma vida saudável, uma vida natural, uma vida normal, né? Não é esse... Essa... Eu ia falar que existe até entre os animais a dança do acasalamento, não é? Quer dizer, o macho conquistando a fêmea, né? Não se ofendam, tá? Nesses termos, porque a Bíblia fala aí nesse termo macho e fêmea sem nenhuma depreciação, né? Inclusive, a linguagem que o Cantares de Salomão ele traz não tem nada de chulo, de pornográfico, nada que seja licencioso, nada que seja de uma maneira, assim, pejorativa. Pelo contrário, o amor é falado, aqui a linguagem que é falada, ela é erótica, mas não é pornográfica, né? Falei semana passada, mas queria reforçar. Porque a gente precisa acabar com essa ideia, irmãos, o que a sexualidade, né, e a vida romântica, elas não fazem parte de uma vida espiritual e de uma vida saudável, de uma vida abençoada por Deus. Foi Deus que nos criou com todas essas dinâmicas, né, com toda, com toda, essas, esses aspectos que a gente tem de um relacionamento entre o homem e a mulher. Isso faz parte da vida proposta por Deus nos relacionamentos conjugais. É bênção de Deus, fase do namoro, né, carícias entre, entre namorados, lógico, com algumas cautelas. E quando casa, não pode ser perdido isso. A gente vai ver aqui como é importante como eles começam, né, a ter, isso aqui é um manual pra nós, amados. Nós somos casados, né, pra que a gente nutra, pra que a gente possa fazer a manutenção do nosso relacionamento conjugal pro resto da vida. porque a gente sabe que muitos casais caem naquela rotina, aquele negócio, né, cadê o amor, cadê o brilho nos olhos, cadê aquele desejo de, é só a gente fazer uma retrospectiva, né, alguns, cinco anos atrás, dez anos atrás, vinte, trinta anos atrás, é só lembrar os homens, nós homens, quando a gente saía do trabalho, falando, nossa, eu vou correr porque eu quero ver minha noiva, minha esposa, aí parava assim no ponto de ônibus, né, tinha lá uma barraquinha que vendia salgado e aquela fome, falou, vou comprar uma coxinha, mas não esquecia da esposa, me dá duas coxinhas que eu vou levar uma pra esposa e a coxinha chegava, irmão, lá fria, cheia de óleo, mas a gente falava, meu amor, eu lembrei de você, não é, irmão? Aquele desejo e tal de que a pessoa amada era prioridade na nossa vida, isso vai cair numa rotina, passa cinco, dez, quinze anos e muitas vezes vai se esfriando porque não se faz a manutenção disso, né, os homens não são mais românticos, na conquista era, levava até flores, eu tô falando até por mim, não é certo, um buquê de flor, né, levava rosa, era roubado lá da vizinha, eu confesso o pecado, eu pegava lá no que eu era duro, não é certo, mas passava lá, eu preciso levar uma flor pra essa mulher e tal e pegava lá e saia com a florzinha lá, ah, meu amor, eu tava aqui no caminho pensando em você e trouxe aqui e já fazia aquela poesia e a mulher se derretia toda, eu falei, tá Jesus, avivamento chegou aqui e tal, né, e a gente tinha essa prática, não é, irmão, a gente não falava em línguas, mas tinha um processo de outras línguas, então, o que eu tô dizendo é que nós precisamos entender que isso faz parte da vida, eu falo um tom de brincadeira, mas é muito sério, e como é gostoso, como é bom, como é saudável um relacionamento em um casal onde há ainda, onde continua tendo, né, esses aspectos românticos, esses aspectos eróticos, isso faz muito bem, amados, isso é uma bênção de Deus, a gente precisa dar muita atenção pra esse ponto que é muito importante, então, o poema foi escrito aqui em três vozes, tá, quero dividir com vocês assim, ó, a voz do amado, ou seja, tem a fala de Salomão, a voz da amada, ou seja, a fala da Sulamita, e tem outra voz, né, que é de um coro de amigas da Sulamita, tá, a gente vai ver aqui, né, que ora fala, como a gente já leu aqui, a Sulamita, a mulher, ora fala o homem, que é o Salomão, e ora, entra, entra, o Waldir quer fazer a pergunta, é isso? Pode falar, abrir o microfone e fazer aí, meu irmão, pode falar, fica à vontade. Esse texto, ele tem característica de uma dramaturgia, pastor, um texto teatral, a fala, o personagem e o coro. Isso. Foi escrito com essa intenção, mesmo que ser apresentado como uma peça, na época, alguma coisa assim? Não, não havia essa intencionalidade de fazer uma peça mesmo, né, que aquilo fosse reproduzido como um teatro, como você está falando. Existe sim, esse aspecto que há, não é que há personagens fictícios, mas há pessoas, é que é um poema, né, é arte, não deixa de ser arte, é um poema, mas não é algo escrito como um roteiro para que seja reproduzido e representado por personagens, entendeu? não é nesses moldes, não é nesse sentido, mas bem observado porque é arte, é poema, poderia facilmente ser colocado nos moldes de uma peça teatral, não tenho dúvida, né, musicalidade, coro, diálogo, tanto é que muitas peças teatrais, elas têm essa estrutura, esse perfil, né, bem observado por você, Valdir, bem observado mesmo, viu, meu, nunca tinha, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né, mas olha que coisa boa, mas não foi a intenção do autor, né, não foi escrito com essa estrutura e com essa proposta, mas facilmente poderia estar sendo adaptado para isso aí, tranquilamente, né, na verdade as peças de teatro, filmes, retratam, tentam retratar as realidades, né, na verdade da vida, então vai falar também sobre, nossa, romance talvez seja um dos principais temas do teatro, do cinema, né, então que retratam nossa vida, como isso faz parte da nossa, da nossa realidade, é que isso é reproduzido na arte aí de muitas formas, né, mas não tinha não, essa intencionalidade não, tá, mas a gente percebe, por exemplo, que você tem, né, pessoas envolvidas, né, e dentre elas tem, a gente vai ler aqui, temos assim, ó filhas de Jerusalém, então, esse grupo de amigas da Sulamita que interferiam também, né, que dialogavam, então a gente vê que é um diálogo entre duas pessoas, mas entra uma terceira, a terceira como coral aqui, né, Oi, alguém? Pode falar mesmo? Sim, irmã Cláudia, pode falar. O que é interessante, como você falou, é a questão do, da gente manter esse romance, né, com a vida, realmente isso se perde, eu observei isso já, observava quando eu era jovem, na igreja, assim, na igreja que eu congreguei, que na época do namoro, sim, do noivado, eles sempre, os casais sempre de mãozinha dada, sempre demonstrando carinho, e quando, eles casavam-se, e coisa assim, três meses depois, já era cada um com o lado, entendeu? Não demonstravam isso. E outra coisa, na questão, como é bonita essa parte de Salomão, você percebe que ela, ela em algum momento, a Tsunamita, ela se sente assim, já estou velha, com sucesso assim, né, eu já não sou mais tão bela, eu já não sou mais jovem, né, não me sinto bonita. Ele vê pra ela, assim, não, você é linda, você é formosa de amar, isso aí dá uma, uma levantada, a mulher, da mesma forma, que às vezes o homem, também pode não se sentir mais bonito, mais atraente com a esposa, não é? Sim. E é importante que a esposa também fale, você é lindo, seu cartão, seu cartão. Olha, olha aí, ó, 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 tá vendo? principalmente numa gravidez, após a gravidez, enfim, ou vai passando-se os anos, né, a mulher, ela, ela precisa, ela gosta, é necessário ser elogiada pelo seu marido, isso é saudável, isso é bom, né, a mulher ser valorizada e tudo mais. Então, o que acontece? A gente, é, percebe aqui que de fato a gente vai falar sobre o cortejo, né, daqui a pouco eu vou fazer essa abordagem, essa pontuação aí, o cortejo e como isso, na verdade assim, por que que a sulamita fala isso? Vamos entender qual era o contexto e a realidade. Ela diz, né, morena queimada, eu brinco com a minha esposa, né, minha esposa é negra, pele escura, e eu falo, você é a minha sulamita, a minha morena queimada do sol da justiça, a minha costela e tal, eu brinco com ela, né? Então, a sulamita, ela diz em alguns comentaristas, que ela cuidava de um rebanho, era mulher do campo, mulher simples, Salomão já um rei, ou da linhagem real, né, então, ou seja, rico. Então, olha só que história interessante, né? Então, um homem rico se interessou por uma camponesa, uma mulher que possivelmente tinha trabalhos duros, me parece no texto, até que ela fala que os irmãos dela forçavam ela a trabalhar, a cuidar, então, era uma mulher um pouco sofrida nesse sentido, né, que não tinha facilidade na vida. E ela tomava muito sol, por isso da sua pele escura, e tal. E aí, então, a gente entende que são vidas reais, pessoas reais, né? As diferenças que eles tinham entre homem e mulher, classes e tal, né, um da linha real e outra plebeia, né, como se fala, outra do campo. Então, olha que história interessante, né, que a gente percebe, e aí ela fala, ela vai falando, né, olha, minha pele é escura assim por causa do sol, eu estou assim fisicamente porque eu trabalho, cuido das ovelhas, e o Salomão disse, não, você é linda, né, você, aí começam os elogios. Aqui, irmãos, é bem interessante, porque, assim, há expressões que culturalmente, para nós, é muito estranha, muito estranha, mas naquele contexto, né, era, era um de fato elogio. Por exemplo, vou falar só um aqui, que eu acho que vai já dar uma chocada, né, o que que Salomão, como que Salomão elogiava, qual era a comparação? Tu é como as éguas de faraó? A nossa cultura, se chamar uma mulher ou compará-la com uma égua, pode ter certeza que vai tomar um coice da mulher, né? Não vai ser uma coisa boa, é pejorativo, mas só para a gente entender que o contexto cultural era outro, né? As éguas de faraó, aqueles cavalos, né, aqueles puro sangue, aqueles cavalos lindos e tal, então, a comparação cabe na cultura, né? Mas o que a gente precisa extrair é o seguinte, é que esse elogio, exaltar, destacar, até maximizar, aumentar as qualidades, as características, um do outro, e aí cabe para o homem, como a irmã Ana Cláudia disse, cabe para o homem também, a mulher, né, dizer para o homem, né, elogiá-lo, o homem muitas vezes, o elogio que ele precisa não é estético, né, você está lindão, sarado, barriga tanquinho, tem hora que, não tem jeito, a barriga é máquina, braço tempo de 15 quilos mesmo, né, então, não é tanquinho coisa nenhuma, 15 quilos ali, lava tranquilo, então o que acontece? Mas são outros elogios, né, como você dá a sua vida por nós, como você é esforçado, como você é um homem de Deus, como você é um pai exemplar, como você é um marido dedicado, né, essas coisas, vai dando um gás assim para o homem também, só para a gente entender a importância desse apoio mútuo, admiração mútua, elogio mútuo, né, ao contrário, é só a gente colocar o contrário disso, quando um deprecia o outro, quando um despreza o outro, né, a mulher às vezes se veste, quer ver o elogio do esposo, e aí a mulher fala, tá bonito? Ah, tá bom, vamos embora, quer dizer, né, a mulher fica toda ali decepcionada, frustrada, e tal, ou às vezes o homem dá a sua vida, se esforça para trabalhar, dá um conforto para a mulher, e a mulher não reconhece, né, que ele é esforçado e tudo mais, para ser o provedor, então a gente percebe que quando a gente faz o contrário, olha como isso prejudica a relação conjugal, mas quando se faz isso, como isso também contribui para a relação conjugal, para essa manutenção do relacionamento, né, você está nutrindo, alimentando, cuidando da florzinha, como alguns querem colocar, né, que o casamento, a relação é como uma flor, né, que precisa ser regada, que precisa ser podada também, mas que precisa ali ser tratada na terra, enfim, se não morre, muitos casamentos começaram assim, com admiração mútua, com respeito mútuo, com cuidado mútuo, com carinho mútuo, e aí, ao longo do tempo, não vai sendo feita essa manutenção, e as coisas vão se deteriorando, aí a gente fala, nossa, como que um casal, que se amava, se cuidava dessa forma, eles chegaram nessa situação de ódio, ó, vai cair a ligação, daqui a pouco vocês entram de novo aí, tá, só para avisar que tem uns segundos aqui, então deve ter uns 30 segundos aí, vai cair a ligação, vocês entram no mesmo link aí, para a gente fazer a segunda parte, tá bom, só para avisar, deixa eu ver se eu consigo concluir aqui, a fala pelo menos, então o que acontece, esse casal, ele se amava, e lá no divórcio, ou numa convivência, que lá na frente, se odeiam, como que se deu, esses extremos, né, que lá na frente, Tchau.